Em que preparamos a nossa Mãe Maria a ser coroada, elevemos aos céus nossos pedidos através de sua santidade. As crianças irão ofertar em nome da paróquia, representando cada paroquiano o manto vermelho em nome da realeza. O terço, a arma da nossa fé, símbolo da oração, e o coração, que representa o coração de cada um de nós aqui presente neste momento sublime, será ofertado à Virgem Maria. Oh, salve, Virgem Maria, Suprema Rainha dos Céus, Em nossas almas que a porfia desejam formar teus troféus. Oh, Mãe de ternura e bondade, não deixe de nos abençoar. E dai-nos por tua piedade o dom de a Jesus agradável. Todo mundo, pide e recebe. Pide e recebe. Esta coroa, quem te oferece é o nosso amor. Seja no céu, oh Mãe tão boa, Pra todos nós, Feliz Senhor. Microfone do coral. Seja no céu, oh Mãe tão boa, Pra todos nós, Feliz Senhor. Derrama corpiosa graça Sobre os corações que aqui vens Por teu amor Jesus nos faça Objetos de suas mercês São tantos perigos na vida Astúcia não grande a trair Só teu auxílio, Mãe querida Nos há de fazer resistir Pide e recebe. Pide e recebe esta coroa O que te oferece é o nosso amor. Seja no céu, oh Mãe tão boa, Pra todos nós, Feliz Senhor. Seja no céu, oh Mãe tão boa, Pra todos nós, Feliz Senhor. Feliz Senhor. Conserva a ilesa Nossa crença Cristãos consigamos morrer Bem longe, afasta a diferença Que nos faz ouvidar o dever Sintamos, oh mãe carinhosa Em nós permanente pulsar Ternura ardente e respeitosa Por tudo que a ti se ligar Virgem recebe esta coroa Quem te oferece é o nosso amor Seja no céu, oh mãe, tão boa Pra todos nós, feliz Senhor Seja no céu, oh mãe, tão boa Pra todos nós, feliz Senhor Então, a nossa paróquia ofereceu a Nossa Senhora o manto vermelho Que é o manto da rainha, da realeza O peso, que é a arma da nossa oração E o coração de cada um de nós Aquele coração grande simboliza o meu coração O seu coração ofertado à Mãe de Deus Vamos agora ao segundo momento Neste momento Vamos acolher o cortejo real Preparando a coroação da rainha Nossa Senhora A Virgem Santíssima Com muita alegria Que brota do nosso coração A Virgem Santíssima 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 É chegado o momento É chegado o momento mais importante e mais esperado da coroação de Nossa Senhora A Virgem Santíssima 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 Mestra e rainha Toda a igreja cantando, eu me consagro Eu me consagro a ti Mãe de Deus e minha Eu me consagro a ti Mestra e rainha Acaso não sabeis Acaso não sabeis Eu sou da Imácula Adão Acaso não sabeis Nenhum advogadão Só quem já foi oufão Sabe o valor do amor de irmão Só quem já foi oufão Só quem já foi oufão Sabe o valor do amor de irmão Todo mundo liberador, eu me consagro a ti Bem bonito Eu me consagro a ti Mãe de Deus e minha Eu me consagro a ti Mestra e rainha Mestra e rainha Acaso não sabeis Acaso não sabeis Eu sou da Imácula Adão Acaso não sabeis Acaso não sabeis Nenhum advogadão Nenhum advogadão Nenhum advogadão Nenhum advogadão Sabe o valor do amor de irmão Não sabe, não é o que eu vou cantar Só quem já foi o irmão, sabe o valor, o amor de mãos Só quem já foi o irmão Só quem já foi o irmão, sabe o valor, o amor de mãos Viva a nossa senhora!